Porque uma criança chega a ponto, às oito da manhã, criança faz o seu planejamento, vamos falar assim, diário, com a sua equipe, com o seu grupo, e sozinho também, as duas coisas. Eu não sei o que é que a criança fez, o que é que ela vai fazer nesse dia, o que é que ela decidiu fazer nesse dia. E cada um faz o seu planejamento, cada um segue o seu caminho. E, portanto, eu não sei qual é a metodologia, porque eu não sei da sua. Complicado isto, mas é simples, feito é simples. É complicado para fazer explicado, que não consigo. Já perceberam. Então, para então, nós fazemos coisas como isto, eu vou dizer. Nós descobrimos que é impossível ensinar. Aliás, não foi o que disse, já houve um teórico que o fez, já falou disso. Mas eu posso aprender com os outros. Então, o professor, ao invés de preparar projetos para uma criança, vamos falar de metodologia, ao invés de preparar projetos, agora vamos passar uma semana a estudar os dinossauros e tal, não é? Ou então a preparar vários projetos e dar a escolher, já é mais democrático. Só que há aqueles alunos que não querem nenhum daqueles projetos, mas têm que aceitar, porque são aqueles e mais nenhum, não é? E depois o professor traz materiais e... Olha, o professor, na ponta, não prepara projeto nenhum. O professor, na ponta, ensina o aluno a fazer projeto. Isso é possível. São instrumentos. Os instrumentos é possível, tal. Ensinam a fazer projetos a partir de quê? Desejos, necessidades, que cada ser humano exprime. E que são concretos, de fórum pessoal, social, etc. A professora não faz planejamento. Ensina os alunos a planejar. Isto é, a saber gerir o tempo. A saber gerir espaços. A saber selecionar conteúdo para integrar um projeto. A saber viver e a gerir a sua vida. O professor não dá aula. Dar aula é inútil. O professor não transmite. Porque transmitir é inútil e não se consegue. Se se conseguisse, não havia reclamação. O modelo epistemológico, centrado na ideia de que é possível transmitir algo, faliu há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Houve um brasileiro, chamado Caetano de Campos, que fez um relatório para um especialista em educação. Um educador. Pediram para fazer um relatório, porque não era um grande educador. tanto responsável pela educação do Brasil, fez um relatório sobre as causas do insucesso. O final do relatório diz. A principal causa é um modo de dar aula, de ampliar a memória, repetir o conteúdo, etc. Caetano de Campos escreveu isto num relatório para o Império, em 1881. Se quiserem, eu sinto mais. Professor correcionando, dando aula, aplicando prova, repetindo, é algo do século passado. Em 1930, Anísio Teixeira. Quero que eu continue. Tenho várias de memória. Isto é, o modelo epistemológico, centrado na transmissão da informação, que não é conhecimento, a informação, faliu. Mas continua a organização de escola, baseada nesse modelo. Então, nós, que nos homenagens espertos, percebemos isto naquela época. Então, não planejamos, ensinamos a planejar. Também não damos aula, ensinamos os alunos a procurar, com os outros. Procuram o mundo, nos livros, na internet, no outro Google, das pessoas, no meio, na natureza, e para aí vai. Pesquisam. Mas pesquisar não é dizer aos alunos, agora vamos pesquisar. Pesquisar o quê? O professor tem que ensinar os alunos, a procurar a informação. A escolher a informação. Selecionar a informação. Analisar a informação. Criticar a informação. Sintetizar a informação. Comunicar a informação. Avaliar a informação. Sabe o que é isto? Processos complexos de pensamento. Pensar sobre o pensar. Metacognição. Que é para isso que o professor recebe. E não para ser um campanheiro dizendo aos alunos aquilo que eles podem ver nos livros. Continuando. E peço desculpa à guerra. Não, não. Ontem, não. Professor, não tem que preparar materiais nenhum. Não tem que preparar material. Quem prepara o material é quem produz conhecimento. Quem é o aluno através do esforço, do trabalho intelectual. E não só. Na minha escola, todas as paredes têm materiais feitos pelos alunos. Eu não faço nenhum material. Eles chegam ao fim de um projeto, fizeram descobertas, chegam ao fim de um processo de estudo, alcançaram os objetivos, adquiriram um conteúdo, uma destreza, uma competência, que é o saber e a ação. eles vão martirar. Martirar é avaliar-se. Cada um avalia-se quando quer. é falar de metodologia. Quando sente que é capaz de ser útil aos outros, dando aos outros aquilo que ele descobriu. Isso é avaliação. E é sempre positivo. Professor não tem que aplicar prova. Prova não prova nada. Prova é perder tempo porque criar vícios. Prova não fazemos, mas eles autoavaliam-se. O professor ensina o aluno a avaliar-se e a ser avaliado. E para aí vai. A metodologia é isso. É para em causa, talvez, todo o edifício teórico disponível. Inclusive o construtivismo. Ponto final. Esta foi forte. Eu não lhe insisto. A verdade é o pós-construtivismo. O pós-construtivismo. Gostou a consciência fonológica. Pós-construtivismo. Ok. Estou para ver qual é a próxima moda. A nossa metodologia é eclética. É um efeito de consenso e de estudo. Estudo em equipe. A metodologia básica é a de trabalho em equipe. Mas trabalho em equipe não se consegue quando o professor está sozinho na sala de aula. Um professor sozinho na sala de aula é uma equipe. Não pode. Não é uma equipe de um. Não é? Então, se o professor não é uma equipe como é que pode ensinar a trabalho de equipe? Ninguém dá o que não tem. Eu vejo nos PPPs do Brasil sempre a mesma coisa. Eu vou dizer o que é que está nos PPPs do Brasil. Está assim. queremos fazer do aluno cidadãos responsáveis, autónomos, como é o meu, nem o meu, nem o meu, nem isto. Eu pergunto, como é que é possível formar cidadãos autónomos dando aula? Alguém me consegue explicar? É para eu aprender? Eu não sei. Primeiro, porque o professor numa sala de aula não é autónomo. Tem um coordenador, supervisor, o diretor, o secretário, o ministro, tem uma hierarquia pesadíssima sobre ele. Ele não é autónomo. E se não é autónomo, não ensina a autonomia. Ninguém dá o que não tem. O professor não ensina o que diz. O professor ensina aquilo que é. Se não é responsável, ensina a responsabilidade. Se não é autónomo, já é autonomia. Então, temos um problema sério para resolver. Temos PPPs que prometem à sociedade civil formar os cidadãos brasileiros em determinadas características. Na aula, fazem o contrário. E um dia a sociedade civil desperta e põe as escolas em tribunal por falsidade. E de lógico. Lógico. Já deviam ter feito isso. Aliás, já deviam ter feito outra coisa. É que, apesar da metodologia tradicional, nós vamos aos ideias e dizemos 4.1, 5.2. Mas, aqui, não é uma coisa extremíssima. É de supor que, fatalmente, no resto que falam apoia o tempo ideal, que deve é baseado em quê? Uma questão desde a aprovação ainda não está a dizer. Então, é admitir que há outros que não vão aprender por aquela metodologia. Eu pergunto porquê que já se viu que esse caminho não serve, caminho, currículo, não serve, porquê que se insiste no mesmo caminho? Por ignorância? Talvez. Por comodismo? Provavelmente. porque nós fomos formados assim também. Também.